Tudo bom pessoal? Vamos a um vídeo sobre redes de computadores, mais especificamente sobre a ferramenta conhecida como Cisco Package Tracer. Você pode acessar via o site netacad.com.br. O Cisco é uma ferramenta para simulação de rede, o qual é muito utilizado no mercado e também na parte de ensino. Vocês podem acessar o netacad, fazer o cadastramento de vocês. Depois feito o cadastramento, podem ir em minha netacad. Dessa forma vocês podem baixar a ferramenta da Cisco gratuitamente. Só ir ali em recursos, baixar o Package Tracer. Vai aparecer as opções para vocês. Vai aparecer a opção para vocês para fazer download para Windows 64 bits, 32 bits para Linux e uma versão para Android. Essa versão para Android eu andei dando uma testada nela. Algumas coisas são bem fáceis de utilizar nela, outras eu achei um pouco confuso, na verdade não tão simples. Mas pretendo no futuro gravar alguns vídeos para vocês, mostrando o app para vocês poderem utilizar no celular. Bom, baixando a versão para Windows, no meu caso aqui eu vou mostrar a ferramenta para vocês que está emulada no Mac OS X. Utilizei o Wine HQ para emular ela. Por isso peço desculpas por a qualidade da imagem não ficar tão boa. Porque o Wine emulou nessa qualidade e não consigo colocar uma resolução maior. Mas tudo bem. Bom, primeiramente, a ferramenta tem lá em nossa parte superior, nossa barra superior, né? New para criar um novo projeto. Open para abrir, né? Abrir exemplos, dar um save, save as no projeto de vocês, imprimir, a parte de edição, copy, paste, ando, redo, né? Voltar, ir para frente, tá? Temos preferências também. Ali na parte de preferências podem fazer algumas configurações como deixar animações, tocar um som, tem a parte administrativa, tá? Tem a parte de fontes, que pode mexer nas fontes, no tamanho das fontes a qual vai ser apresentada, bem como no tipo da fonte, tá? As fontes para os diálogos, as fontes para a interface geral, tá? Bem como as cores quando é um roteador, tá? Quando é um PC, quando são outros tipos. Ali em Michelin tem alguns outros tipos de configurações, como na parte de simulação, tá? Para o prompt do DOS. A customização da interface, aqui tem outras coisas dos devices e dispositivos que vocês podem configurar e mexer, tá? Mas não vem no nosso caso. Se vê o primeiro vídeo, é um vídeo bem básicozinho sobre o uso da ferramenta. Depois nós temos a parte de visão, tá? Que é o zoom que está na barra superior aqui. O zoom, as barras que devem aparecer, a principal, a barra da direita e a barra de baixo, né? O viewpoint, né? Show viewpoint para mostrar algumas coisas, o modo simulado e o modo real-time, que nós temos aqui, ó. Modo real-time e modo simulado, tá? Da mesma forma. Vocês podem vir também em tools, tem algumas outras preferências em tools, bem como algumas extensões que podem ser utilizadas, tá? Mas na parte básica, pessoal, nós temos assim, ó. A parte lógica e a parte física. O qual pode ser criada no programa, no Package Tracer. Na parte física, aqui tem o exemplo de uma cidade, tá? Vocês podem colocar distintas cidades interconectadas via rede, né? Vocês podem colocar construções dentro ali, containers, entre outras coisas. E os dispositivos dentro. Numa outra videoaula, eu espero pegar e mostrar para vocês como faz esse funcionamento, tá? Nessa parte, que vocês podem depois trazer para a parte lógica. Na parte lógica, que é a parte que nos interessa, nós vamos utilizar nossas aulas, tá? Aqui nós temos a parte lógica. Do lado direito, nós temos a ferramenta para selecionar, ou para clicar um S que cai fora, né? A parte das notas, né? O Place Note. Para apagar nossos elementos, tá? O DEL. Para inspecionar um determinado elemento. Aqui é para vocês criarem um desenho de um polígono, de um retângulo, uma elipse, uma linha. Tá? Outro desenho para fazer um resize, um shape de alguma forma que vocês vão utilizar ali. Aqui o nosso PDU, que é um pacote com o qual nós vamos utilizar para verificar se nossa rede está funcionando. Nas aulas seguintes, eu explico direitinho o que é um PDU, tá? E todos os tipos de filtros que nós podemos utilizar nesses PDU. E aqui um PDU complexo, tá? Que é com algumas atribuições. Eles podem, por exemplo, colocar a origem de onde está sendo enviado o pacote, para quais são os destinos, o tipo do pacote, o tamanho do pacote, entre outras peculiaridades, propriedades, né? Aqui, ó. Uma parte muito importante. Na nossa barra inferior, nós temos a parte real-time, tempo real, né? E a parte simulada, tá? Primeira parte real-time. Aqui nós temos todas as nossas classes de dispositivos, os quais podem ser acrescentados no nosso ambiente aqui no meio. Ali, ó, na primeira elemento, nós temos Network Devices, tá? Que são os nossos dispositivos de rede. A parte de baixo, aparece os devices, né? Então, como se fosse uma classe, aqui são os dispositivos. Aparece a classe dos routers, bom como cada tipo de router proveniente dessa versão. Ali nós temos os switches, tá? Os hubs, dispositivos wireless, né? A parte de segurança e alguns outros de WAN ali. Vocês podem configurar como, por exemplo, ali nós temos o Cable Modem, DSL Modem e alguns outros genéricos de WAN para emulação. No segundo elemento, nós temos N-Devices, tá? Que são dispositivos finais. Que são separados ali em próprios N-Devices, né? Os nossos computadores, um laptop que vocês podem acrescentar, um telefone, tá? Uma TV, entre outras coisas. E nós temos depois ali, ó, dispositivos para casa, né? Dispositivos para cidades inteligentes, a parte industrial e a parte de Power Grid ali. E nós também temos ali presente. Nós vamos utilizar os básicoszinhos no decorrer das nossas aulas. E do conteúdo que nós vamos ver durante o semestre. Então, aqui, ó, vamos criar um ambiente bem básicozinho, só para mostrar algumas outras funcionalidades. Vamos acrescentar um End Device, um computador, tá? E mais um computador, beleza. Esses computadores poderiam ter uma ligação de ponto a ponto, direto entre eles, ou passar por um concentrador. Aonde que eu faço essa ligação? Essa ligação é feita aqui, ó, nos tipos de conexões. No qual, com esse raiozinho que nós temos aqui, nós temos uma conexão automática. O qual vai selecionar automaticamente a porta de cada um dos dispositivos, o qual é selecionado um lado, com a porta do dispositivo do outro. Não é feito de forma manual. Bem como as ligações. Se eu tenho uma ligação entre iguais dispositivos, eu faço uma ligação direta. Desculpa, eu tenho uma ligação entre dispositivos iguais, vou utilizar um cabo cross. Se eu tenho uma ligação entre dispositivos diferentes, né, vou utilizar uma ligação direta. Na verdade é assim, ó, dispositivos iguais, tá? Na verdade, com funções iguais ou semelhantes, no caso seria dois computadores sem um concentrador, eu teria o nosso cabo cross aqui, ó, que tá aqui representado por esse pontilhado. Cooper crossover, tá? E se fosse, no caso, entre um computador e um hub, um switch, eu teria o quê? Eu teria uma ligação direta, tá? Porque eles têm funcionalidades distintas, diferentes, né? E de eu utilizar esse aqui, ó, o copper straight row, tá? Que é o cabo de ligação direta. Então vamos acrescentar aqui um dispositivo de rede, tá? No nosso caso, vamos acrescentar um hub. Colocar um hubzinho primeiro genérico ali, tá? Acrescentei. Como eu falei, eu quero fazer uma ligação, vou fazer uma de forma manual, outra de forma automática. Liguei o PC0 ao hub, ok, a outra. Como eu sei que entre os dois tipos de dispositivos tem funções distintas, eu faço uma ligação direta. Lembrando, hub, hub, eu vou ter um cabo cross. Hub, switch, um cabo cross. Entre o roteador, hub, switch, eu vou ter sempre cabos cross, tá? Então entre o hub, utilizando uma ligação manual aqui, deixa eu ir de novo pra vocês verem, tá? Selecionei aqui o hub, ele vai me perguntar qual porta do hub eu quero utilizar, no nosso caso, Fast Ethernet 1. E quero ligar ao PC. A porta seria o RS-232, USB-01 ou Fast Ethernet. Fiz a ligação entre ele. Beleza. Já temos o nosso primeiro exemplinho ali, tá? Outra parte importante dessa ferramenta é a parte de simulação. Aqui nós estamos com ela em tempo real, tá? Na parte de simulação, vocês clicando aqui, vocês vão poder verificar ao enviar um pacote, pacote não, ao enviar um PDU aqui, tá? Que é um exemplo simples de envio de mensagem. Qual tipo de protocolo vocês vão utilizar, tá? Vocês podem colocar aqui em Edit Filter e selecionar qual protocolo vocês querem que apareça nos nossos eventos da nossa lista aqui. Ou tirar todos, tá? Eu sempre utilizo o padrão para o protocolo ICMP, que é um protocolo para verificação de mensagens, tá? Então eu faço assim, ó. Deixei só selecionado o protocolo ICMP. Vou enviar uma mensagem entre o computador 0 e o computador 1. Por que deu esse erro, tá? Diz que não tem uma porta funcional. Bom, nós definimos a estrutura, a ligação entre eles, mas nós não definimos a parte lógica. Qual que é o endereçamento IP de cada um deles? Então, óbvio que ele não vai conseguir fazer essa ligação, tá? Então, só deixa eu dar um ESC lá. Ó, pode dar ESC aqui por cima para cancelar o envio desse pacote. Agora uma parte bem importante. Duas, na verdade. Uma delas, primeiro, é deixar visível aqui, ó, o nosso cenário, tá? No qual vocês vão criar cenários distintos. Então vocês vão colocar uma mensagem, não conseguir apagar, vão ficar sobrescrevendo ela. E vocês vão ver o cenário corrente, tá? Podem criar vários e vários cenários, tá? Bom, outro ponto. O nosso IP. Nós íamos arrumar a parte lógica, né? Colocando o mouse em cima, ele já vai inspecionar automaticamente aquele dispositivo para vocês, aquele device, né? Dizendo ali, ó. No nosso caso, a Fast Ethernet está up, então ela está ligada, né? Mas não foi atribuído nem o IP, né? IP v4, nem o IP v6. Bem, como não estamos gateway DNS, nem nada mais. Só temos o endereço MAC da nossa placa de rede e nosso Bluetooth. No nosso hub, ele só vai dizer que a porta Ethernet 0 e a 1, né? Estão conectadas. Que no nosso caso seria o PC 0 e o PC 1. Nada mais. E aqui, ó, no PC 1, nós também temos a mesma coisa. Que ela está conectada, mas não foi configurada ainda. Então, bem importante. Vamos lá. Dois cliques no nosso device, tá? Vai abrir todas as configurações do PC. Aqui no nosso caso, se escorrerem na imagem aqui, ó. Nós temos aqui ligada uma placa Fast Ethernet, tá? Tá ligada ali uma placa Fast Ethernet que vai só até 100 gigabits a velocidade delas. Vocês podem mudar depois uma placa giga. Depois eu mostro em outro vídeo como colocar uma placa giga ali. Ou como colocar um módulo de Wi-Fi para esse computador, tá? Aqui o botãozinho para ligar e desligar o computador. Desliguei o computador. O cabo ali, ó, ficou vermelho, tá? Dizendo que não tem mais conexão entre o hub e o PC 0, tá? Ligando, liga o computador, né? E nós temos depois configurações, que seria o nome desse computador, tá? Vocês podem configurar aqui também já direto o IP, se é estático, via DHCP, o gateway e o DNS. Nosso caso, nesse exemplo, nós não vamos configurar nada disso. Vamos utilizar DHCP direto, tá? As interfaces, a Fast Ethernet ali, ó, com o seu endereço MAC. A velocidade na qual ela está funcionando, tá? O Bluetooth também. Tudo direitinho. Na parte desktop, nós temos algumas configurações aqui, bem como a configuração do IP, que nós vamos fazer agora. Quero acessar via terminal, um comando do prompt, quero acessar como se fosse um navegador web, vou ali, acesso, acesso a algum site, tá? Entre outras configurações que nós vamos ter aqui, bem como a wireless ali do PC, a parte de firewall e tal, e tudo mais. Bom, na parte aqui, ó, configuração do IP, dou dois cliques ali, nós podemos colocar o nosso IP estático, tá? Que depois nós vamos aprender a classe C, classe B, classe A, e a máscara de sub-rede, bem como nós já vimos nas nossas aulas, o que é o default gateway, como configurar ele. E a parte do DNS, qual DNS nós vamos utilizar. Mas, para um exemplo básico, nós vamos utilizar aqui o DHCP. Vocês apenas selecionando DHCP, DHCP é o protocolo qual atribui automaticamente um endereço IP para o computador de vocês. A gente clica ali em DHCP, tá? E ele vai preencher aqui. Só deixa eu voltar aqui, pera aí. Colocar em real time, tá? Deixa eu voltar ali, tá? Tempo real, que apareceu ali em cima. Request IP Address, tá? Ele vai pegar e vai preencher o endereço de IP para vocês e a máscara de sub-rede. O default gateway, ele não fez nenhuma configuração, tá? Nem fez para o DNS server. Como vocês podem observar, eu fui ali e troquei para real time. Se eu deixar em simulação, eu tenho que depois, na simulação, rodar ela para ela poder fazer essa atribuição automática com o uso desse protocolo. E se eu deixar em tempo real, ele já vai, conforme a minha seleção DHCP, ele já foi atribuindo IP. No caso, atribui o IP ali, 169254154220 para o nosso computador. E máscara de sub-rede 25525500. Só fecho aqui, tá? Fecho a minha configuração. Vou lá configurar meu computador, mesmo caso. Ó, voltando ali, dou dois cliques, tá? Clico lá em desktop, tá? Depois, configuração de IP. Seleciono também o meu DHCP. Espero um pouquinho que ele já vai atribuir o IP para nós. Ficou IP lá, final 0.93. Mesmo endereço para a minha máscara de sub-rede, 25525500. Clicamos lá, fechamos, tá? Se vocês colocarem o mouse em cima, ele já vai fazer inspeção. Vocês podem verificar ali, ó. O nosso IP que foi atribuído para esse computador. E o IP que foi atribuído para aquele nosso outro computador. Bom, agora vamos para a parte de simulação. Como eu falei, vocês podem enviar um PODU simples, tá? Entre o computador 0 e o computador 1. Selecionamos, envio entre o 0 e o 1. Se eu deixar em auto, captura e play, ele vai pegar e vai, de acordo com a minha velocidade aqui, ele vai fazer o envio da minha mensagem, tá? Como está enviando para o Hub, enviou do 0 para o Hub, do Hub vai enviar para o outro computador. Deixa eu aumentar um pouco a velocidade aqui, vai ficar extenso demais esse vídeo. Olha lá. Foi, voltou para o Hub. Vai voltar para o PC 0, tá? E com o indicativo do certinho. Dizendo que a mensagem foi atribuída, foi recebida pelo seu destino e voltou para a sua origem, né? Clicando duas vezes em cima da mensagem, vocês conseguem ver algumas informações de suas camadas. Aqui do modelo odds que nós temos ali, ó. Por exemplo, no Layer 4 ali vai aparecer que chegou, como o IP saiu de tal computador e como destino a tal ele tinha o IP .220. Que era o nosso PC 1. Depois, no decorrer da nossa traçada, a gente vê mais outras informações que a gente pode, podemos ter aqui. Deixa eu fechar ali, tá? Cliquei no Auto Capture, né? Aqui embaixo nós temos que a nossa carta, nossa carta não, desculpa, que o nosso envio de mensagem aconteceu corretamente. Então, se você for ali, né? Entre a origem IP 0 e o destino IP 1. Tipo do protocolo e CMP. A cor, um roxinho ali. Ok? Eu estava utilizando o Auto Capturar. Vamos utilizar o passo a passo. Vou lá recitar minha simulação. Vou aqui, ó. Capturar, Forward, tá? Forward, desculpem. Então, clique. Fez o primeiro. Lá em cima, então, mandou do PC para o Hub. Depois, do Hub para o PC 1, tá? Deixa eu puxar um pouco aqui para o lado. Hub para o PC 1. Depois, eu vou voltar para o nosso Hub e, por fim, voltar para o PC 1. Dando sucesso no nosso envio da nossa mensagem ali, né? Aqui, pessoal, embaixo, também não deixando de ser importante. Como se eu quiser enviar agora um pacote desse para aquele de lá, tá? Não fica tudo no cenário de vocês. Ou vocês começarem a criar muitas coisas uma em cima da outra. Você só pode dar um deletar ali, ó. Deletar o cenário e vai limpar o cenário. Vocês podem atribuir as mensagens novamente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Nos próximos vídeos, nós vamos aprender como fazer a conexão ali entre PC e PC. PC e Hub. As suas propriedades. Por que eu devo utilizar um cabo direto? Por que eu utilizar um cabo cross? Quais são as classes de redes? Classe C, B e A. Entre outras características que nós temos na nossa rede, tá? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Obrigado.